A vida quem dá o fight não espera tu tá pronto Não fica só no debate e parte logo pro confronto Segundo turno não decide no primeiro não dorme no ponto Quando chega o combate anula o nulo e o branco Tô tentando te explicar não sou a dona da razão Mas foi na raça que aprendi que o mundo tá uma confusão Loucura né? Tem quem até por um qualquer Abre mão da sua postura, do caráter da migué Brasil não é Disneyland, vários mano a curtição Esquecerão, não são criança Enquanto o pivete fica sem almoço e sem a janta O homem preto sai do mercado espancado em bordo pelo segurança Brasil não é Disneyland, vários mano a curtição Esquecerão, não são criança Enquanto o pivete fica sem almoço e sem a janta O homem preto sai do mercado espancado em bordo pelo segurança Tô tentando observar de outro prisma A sisma que falta e ângulo aqui nesse cataclisma Tá tudo tão bagunçado, eu nem tô falando do clima Deixa rolar um entragente com essa voz que me fascina Quem sabe no seu afago vejo um mundo diferente Pra tentar acreditar em pessoas mais conscientes No mundo que tá doente nunca foi opção procrastinar Abre mão do próprio pão pra poder compartilhar Dividir não só comida que tá dentro da dispensa Mas também os seus valores tu verá a recompensa Já cheguei a conclusão que o crime não compensa Dispensa tudo que te atrasa e não te acrescenta Brasil não é Disneylândia Vários mano a curtição esquecerão, não são criança Enquanto o pivete fica sem almoço e sem a janta O homem preto sai do mercado espancado em bordo pelo segurança Algumas coisas a tu repensar Veja bem o que te alimenta, te sustenta Mantém sua alma aliada com sua consciência Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto